E aí de na sua luz sombra e purida E aí de tomada E aí de prodada O incanou E aí de missas de um homem E aí de se barna Pirina E aí de E aí de E aí 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 E te lhe quero Que ele se vai fazer Que é pro-diví-te E aí, demorizando Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí